Fala galera do Youtube, eu vou ensinar vocês a como instalar o God of War Chains of Olympus e descompactá-lo Porque quando você instalar o aplicativo vai estar comprometido, aí vocês vão ter que usar uma versão de Android do Winrar Que se chama Winrar, que se acha na Play Store Primeiro vocês vão ter que estar instalado o BPSSPP Aí vocês vem na Play Store E pesquisa o Winrar O PPSP vocês também acham aqui, primeiro eu vou ensinar vocês a acharem ele Vocês colocam o PPSSPP, aí já vai aparecer ele aqui Aí vocês já instalam, depois de instalado vocês não abrem, vocês pesquisam o Winrar Pesquisando o Winrar vai aparecer esses três livrinhos aqui em cima do outro Vocês instalam ele Pra instalar rapidinho Mas eu vou dar um pause de qualquer coisa Então galera, voltamos E na hora que eu dei um pause, né Mas assim que eu dei um pause, ele já apareceu instalando Como é rápido Aí antes de entrar no PPSSPP Quando vocês entrarem no PPSSPP Quando vocês entrarem nele Aí vai, na hora que vocês estiverem indo escolher, procurar o God of War Na tela de vocês, não vai aparecer no Recentes Porque vocês nunca entraram na primeira vez, aí vai aparecer jogos Aí vocês vem no Download Que eu vou deixar o link aí na descrição Vocês vem no Download Aí não vai tá nenhum, nenhum God of War Vai tá um God of War Só que o God of War vai tá escrito RAR Porque é arquivo comprometido Isso aconteceu comigo Eu fiz em qualquer celular E funcionou Aí o jogo vai funcionar normalmente É só clicar nele Vocês vem nos jogos, ele vai tá aqui embaixo Ou então vai tá no Download Porque vocês nunca vão ter entrado nele Vai ser a primeira vez Aí vocês vem antes Quando eu aparecer isso Vocês vem no RAR FREE E pesquisam lá o nome do jogo God of War Chais of Olimpos Depois disso, vocês vão lá E pesquisam E colocam na pastinha Aí vocês vem no Download E pesquisam o God of War Aqui o meu God of War Não tá aqui nos Downloads Ele tá em outro lugar Porque eu já compactei ele Então não vai aparecer ele Mas aí vocês vem na pastinha E no Download Porque vai ser os seus jogos Que vocês instalaram E já vai tá aqui direto Aí se você tiver muito Download Você vai subindo o dedo E você procura O God of War Vai aparecer um X E vocês clicam no X Vou ver se tem algum exemplo aqui Pra me colocar Eu não tenho nenhum exemplo Mas aí vai aparecer um negocinho verde Vocês clicam Aí você vai selecionar o aplicativo Aí vocês cliquem em Select E um RAR Aí na hora que você clicar em RAR Vai começar a descomprimir o aplicativo Quando terminar Vai aparecer um negócio lá Vocês saem do aplicativo normalmente Um segundo Voltei galera Então depois de você descomprimir o aplicativo Aí vocês voltam Vão no PP SSP diretamente Aí vocês cliquem em Jogos E se tiver no Download Vocês pesquisam o Download Ou vai aparecer aqui Aí vocês entrem no jogo E vai rodar normalmente Não vai rodar normalmente Porque o jogo vai tá travado Aí a gente vai ter que fazer a configuração Eu já tenho uma configuração boa E eu vou postar depois Porque a primeira configuração que eu postei Ficou horrível E é isso galera Valeu, falou e tchau